Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de cutilagem aqui no canal e olha só essa cutícula como está bem grudadinha, gente! E é claro que eu quis trazer para vocês o passo a passo dessa transformação. E como as unhas estão bem curtinhas, eu só dei uma leve lixadinha assim para não machucar, não ficar sensível, né? Porque está bem na carne a unha, gente, bem curtinha. E as cutículas, o que eu faço quando está nesse caso bem grudada? Eu sempre empurro a seco, tá meus amores? Para quem já me acompanha aqui há um tempo sabe que eu tenho esse costume de fazer o descolamento da cutícula quando está bem grudada a seco, porque assim eu tenho mais precisão com a espátula e por incrível que pareça eu consigo empurrar bastante já de uma vez estando ainda seca, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Quem já fez o teste comentou comigo que também viu bastante diferença e gostou muito da técnica. Então eu faço isso e logo em seguida aplico os amolecedores. E é claro que a afiação da espátula interfere muito também. No começo da profissão eu utilizei várias espátulas que eu fui fazendo testes, né? E algumas tem a ponta mais grossa. Nisso eu tinha que colocar muita pressão na ponta da espátula para descolar a cutícula e isso não é confortável para cliente, acaba atrapalhando um pouco e ainda assim não consegue empurrar o suficiente. Então a minha espátula, por esse fato, por esse motivo, eu mando para a afiação. Lembrando que eu confio no trabalho do afiador, ele deixa de um modo que não fica perigoso, tá gente? Então sempre façam testes com a espátula. E agora o próximo passo é aplicar o amaciante líquido de cutículas, o meu queridinho é o repós. Eu gosto bastante dele, mas nem sempre eu utilizo, tá gente? Quando a cutícula é mais fininha, eu só aplico o amolecedor em creme. E aqui, como a cutícula é mais grossa e para me ajudar a amolecer mais rápido e com mais eficiência, eu aplico o repós, ok? Muitas pessoas me perguntam se só ele é o suficiente. Olha, eu prefiro aplicar o creme depois para dar aquele toque de hidratação na cutícula, tá? E é este que eu utilizo, o da Ideal, meu queridinho também, desde o comecinho da profissão eu sempre estou utilizando o dele. Lembrando, pessoal, que todos os materiais que eu for utilizando aqui no vídeo vão ficar marcadinhos na sacolinha que fica aqui no vídeo no canto esquerdo, tá? Em alguns celulares vai aparecer para você quando clicar na tela, aqui no canto esquerdo, a sacolinha escrito ver produtos e em outros vai ficar disponível na descrição do vídeo. Então, não deixem de conferir a sacolinha para ver os produtos que eu estou utilizando. Agora, vamos para a parte da cutícula, que é a que vocês mais gostam, né? Sempre pedem aqui para mim. O meu alicate, meus amores, é o 722 da Mundial e eu dou preferência quando tem bastante cutícula, assim, principalmente, para tirar de uma vez no corte contínuo, tá? A maior quantidade possível de cutícula. E olha só o tanto de cutícula que tem, gente. Dá até uma satisfação, né? Olha só, estava bem recheada mesmo. E aí, depois que eu removi a primeira camada de cutícula, que é onde eu consigo remover bastante quantidade já, né? Eu borrifo um pouco de água e empurro um pouco mais com a espátula. Sempre eu vou empurrando, tá, gente? Eu borrifo água, vou empurrando, porque assim eu consigo remover mais quantidade de cutícula, mais pelezinha que fica grudadinha. E aqui embaixo, olha só, tem um pouquinho de pelezinha. Eu vou cortar um pouquinho com cuidado para não machucar, tá? E aí, eu sigo com o corte novamente aqui na cutícula, removo o cantinho com um pouco mais de cuidado, lembrando que o vídeo está um pouco acelerado, tá? Para não ficar muito extenso e cansativo. E agora, eu venho com cortes menores, né? Cortes com alicate mais fechadinho, removendo o que ficou aqui de cutícula, que é o que eu chamo de acabamento, que são esses cortes menores que a gente vai dando na cutícula para dar aquele toque final. E também, como a maioria já sabe, são esses cortezinhos que dá aquele aspecto de cutícula funda. E se você já está gostando desse vídeo, deixa aqui a sua curtida para ajudar o canal. Não custa nada, é muito simples e rapidinho, é só clicar no botão e eu vou ficar muito feliz. Porque assim, eu sei que você está gostando do meu conteúdo, me motiva a produzir mais. E também, meus amores, eu queria pedir para você comentar aqui abaixo o que está achando. E é claro, eu sempre gosto de saber de onde vocês estão falando, qual a sua cidade, região. Coloca aqui no comentário, tá? Sempre que eu vejo aqui nos comentários, eu fico muito contente em saber a cidade de vocês e ver até onde o meu vídeo está chegando. Fico muito feliz mesmo, gente. Então, não perca a oportunidade e comenta aqui para mim qual a sua cidade. Tchau. 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 Concluído essa cutícula. Olha só, gente, a diferença. E agora, vou demonstrar para vocês em mais uma unha, tá? Fazendo o mesmo processo, primeiro eu sempre dou preferência pra tirar o máximo de cutícula possível no primeiro corte, que é este corte contínuo, olha só, que vai do início ao fim, sem pausas, é bem bacana, né, meus amores? Música 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 E prontinho, cutículas limpinhas, bem removidas, olha só, sai cutícula desse corpo que não te pertence mais, e olha só a diferença, meus amores, que alívio, né? E olhem só, por mais que as unhas estão bem curtinhas, quando a cutícula está feita, limpinha, dá um aspecto de mais cuidado, né? Isso é muito importante e muito bom. E é isso, meus amores, espero que tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.